Todos querem levar uma recordação para cá. Este foi, sem dúvida, um episódio especial para cada um deles. Os meninos das chiquititas andam numa guerra. Vale quase, quase tudo para conseguir levar para casa uma recordação da novela. Pagam qualquer preço. Este saco é muito valioso para ti. É. Quanto é que tu me pagas para ele? Cinco? Pode ser. Fotos. São as duas minhas amigas. As meninas retribuem o carinho do Minho Arca. Tenho uma caneca. Minha joa, a mim tenho um nato. Só fico com uma recordação deles os dois. És tu mesmo? Sim. As minhas peças pequenininhas. A outra exposição das chiquititas faz estes pequenos atores levar algumas coisas insólitas para casa. A cara seca, com os peças por cima a usar com ele. E eu achei muito giro porque estava bastante parecido e pedi para ficar com ela. Estes meninos já estão a gravar há nove meses e, claro, o tempo não perdoa. Desceste um bocadinho, não é? Pois, também acho. Nota-se das famílias. Nota-se das famílias. E aqui. Nesta grande famílias que nasceu no Ecrã, até os mais velhos esquecem pormenores práticos em nome da emoção. Está uma obra que funciona ou não? Não é uma obra, não. Tem que fazer por ti. É uma obra que não foi muito boa. Parece que há fatos e fotografias que todos adoram, mas há recordações de momentos de gravações especiais para cada dia. Hoje em dia, outros. Sou eu e tu, sou nosso. Gosto muito de cantar, dançar e... Foi uma coisa que me marcou. O melhor que teve dificuldade em escolher, lá ficou como puzzle, mas queria provavelmente o que os miúdos aí em casa estavam a pensar. E tu gostavas de levar para tu casa. E eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Então emocionado, o elenco infantil prova que a amizade se prolonga para a lenda ficção. As gravações de Chiquititas aproximam-se do fim. E não só há menos atenção às ordens dos assistentes, como poucos resistem às emoções da despedida anunciada. Não quero parar para o meu caminho. 14 crianças juntas, pestes, onginhos. A custo, lá conseguimos arrancar segredos dos bastidores. Aparecermos, brincarmos às escondidas, pronto, no momento de entrar. Se nem adultos, nem rapazes de sério contêm as lágrimas, como é que as meninas se podiam aguentar? O melhor é festejar da melhor forma que estes miúdos conhecem. E as horas do sonho vou voar contigo. E o céu e o vento fica logo escondido. Juntos podemos, voar juntos podemos, sonhar para abrir os braços para te encontrar.